Aí pessoal, o carretão top aí, ó. É americana, se eu não me engano. 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 O que é isso? lindo carretão pessoal, top, americana ó o motorzão do bicho, catepilar, nota mil a frente a bandeira dos estados unidos os degraus para subir nela linda carretona os detalhes, muitos detalhes em cromado a verte os detalhes morne 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 Vamos lá. Aí pessoal, outro carretão aqui. Topa a carretona. Motona travada em cima. Isso aqui é aquela onda que tem aquelas cabelos, tipo aquela... Aqueles carros. Tem aquele estilo tipo homem, né? Casas sobre rodas. Bota homem, eu acho que se eu não me engano é esse o nome. A frente dela pra vocês verem. Topa a carretona. Lindo de carretona. Topa. Lindo de carretona. Lindo de carretona. Aí. Aí. E aí Pessoal, isso aqui é a segunda carreta Terceira, aliás Terceira carretona Olha, ó Tudo cromada Aqui é a cabine dela, ó Motorhome, né? Fala Legal, a cabine estendida Show de bola Vem vendo Até nem vendo ali, ó Até nem vendo os pessoal ali Ó A outra carreta É top também A vermelha Continuidade Depois não, é tanto problema Muito bem, obrigada Ela, 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 meu chapéu Vou pegar a bolsa Não, ela tem uma bolsa já Tanta boa Tanta boa, meu amor Valeu, obrigada Muito bem Quem não deu um brinco Então sobe aqui Sobe aqui Ó, ele que já não tem que iria subir Eu vou te contar por que ele vai subir Fala pra ele, vem aqui Vem cá Vem cá Vem de barulhos aqui Vai ficar com vergonha Vem aqui Então, agora ele vai vir Eu vou contar pro Tultão O que ele vai fazer aqui Eu vou contar pra você, Tultão O que ele vai fazer aqui Vem cá Vem cá Aê, agora Alguém já foi na festa de aparecida aqui, não? Aí, bastante Olha lá A sua família tá toda ali, ó Eu vou fazer Quantas vezes você foi aparecida Brincar com a gente Ela na festa de aparecida Então, eu vou fazer o seguinte O Vanderlei vai levar um prêmio Se a família dele Isso é muito barulho Ficou sem prêmio Valeu? Agora valeu? Valeu Então valeu Você quer camisa? Você quer quem você quer? Camisa Tem P aí M? Aí, valeu Obrigada, valeu Muito bom Mais alguém que não levou brinde ainda? Que eu não gosto de que ninguém saia aqui sem brinde Então venha Então venha, venha cá Venha aqui Venha pra cá Pode subir Pode subir Venha Venha Você também não Pode vir Pode vir Você quer poder? Você quer poder? Eu quero poder Calma aí, então calma Você já ganhou um Então daqui a pouco a gente repete Daqui a pouco a gente repete Daqui a pouco a gente repete Ah, aquela outra lá Ah, sim Aquele azul lá, tá vendo? Aquele lá na foto, aquele é muito roxo Ah, pessoal Aquele lá que ele tá falando Top também Aquele lá na foto é muito roxo Lá tem apartamento Lá dentro tem tudo Aí é uma mansão mesmo Lá tem cozinha, tem tudo lá Ah, sim Esse aí é o teu namorado Tem jovem O bote aqui 19 anos Vendo eles Pessoal Categoria Qual é assim? Qual é assim? O bote aqui O bote aqui O bote aqui O bote aqui Só a gente O bote aqui O bote aqui O bote aqui O bote aqui Então Vendo a-bote aqui Cato Ok Ela é a carreta, albusão antigo ali Olha pessoal, eu entrei aqui dentro pessoal, top busão Lindo designer dele, top Vou pedir para o rapaz, deixa eu entrar aqui Top designer, os bancos, antigo né? Bonito, top designer dele Top Deixa eu ver o painel dele, top painel Licença, painelzão top Que ano que é esse busão? 77 né? 77 Lindo mesmo, bem conservado Parabéns, top mesmo Obrigadão É pessoal, eu entrei dentro dele agora, top Lindo busão Experiência legal, gostei Olha o outro caminhãozão top Olha o outro caminhãozão top Olha os cornetão ali ó Vai ter um som potente Vamos lá Vamos lá Música Música É. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA